A casa é sua, Segundas Intenções Ok, no Segundas Intenções de hoje nós queremos saber quais são as chances aí de um namoro à distância dar certo. E a resposta é, são altas, pelo menos no meu caso. Inclusive ligeiramente mais altos que um namoro tradicional. Olha só, Tati. 73% para ser mais objetiva. E esse número não foi da minha cabeça nem da sua não. É o que diz um levantamento do Centro de Estudos das Relações de Longa Distância lá dos Estados Unidos. O critério de dar certo para essa pesquisa, Totó, foi durar mais de seis meses. Durou mais de seis meses atender esse critério, né? Nos Estados Unidos, mais de 7 milhões de casais têm uma relação que sobrevive graças à internet e ao telefone. Ou seja, relações que se dão à distância. De acordo com esse mesmo instituto, 30% dos namoros de carne e osso, né? Aqueles presenciais acabam nos primeiros seis meses. Então, sim, a chance do namoro à distância durar mais é até um pouquinho maior que a presencial. E você está na vantagem. Legal. Muito bem. Bom, para falar um pouco mais sobre isso é que a gente conversa agora ao vivo com a nossa entrevistada do dia, a Isa, que já está aqui conosco. Sim. Bom dia, Isabela. Seja bem-vinda. Mas vamos à realidade do brasileiro, do Três Lagoense, né? Quais as verdadeiras chances de um namoro à distância dar certo? Bom dia mais uma vez. Bom dia. Obrigada pelo convite, primeiramente. Vocês estão me escutando bem? Está tudo certo? Com o áudio? Sim, está ótimo. Ótimo o áudio. Bom, então vamos lá, né? Quais as chances de um relacionamento à distância dar certo? Como vocês comentaram no início, muitas vezes a gente tem a impressão de que não vai dar certo, né? Onde a gente vai se dar longe um do outro. Mas, realmente, as estatísticas mostram que dá muito certo. Isso vai depender muito da maturidade de cada um do integrante do casal, de quanto eles estão sintonizados, compartilhando dos mesmos desejos, das mesmas intenções nesse relacionamento. Quanto mais maduros eles estiverem, quanto mais seguros eles estiverem nessa decisão de fazer dar certo, mais chances de funcionar. Quanto mais maduros também, mais chances de enfrentar esses obstáculos que vêm com o relacionamento à distância de uma forma mais leve e mais positiva. É claro que existem coisas a serem cuidadas, como em qualquer relacionamento, mas que exigem mais atenção, mais tempo. Mas pode dar muito certo se o casal estiver em sintonia nessa função. Ah, legal, doutor. Com a pandemia, muitos casais precisaram se ver menos por conta desse distanciamento físico, né? E, nesse caso, a distância foi por motivos alheios ao desejo do casal, assim como também tem casais aí que o trabalho também os separa, né? Pode ser mais difícil o relacionamento daí, por causa dessas condições? Se a gente for pensar, né, num casal que já vivia à distância, mas que se via uma vez por mês, uma vez a cada hora, e isso precisou ser espaçado por conta da pandemia, com certeza vai ser uma dificuldade a mais. É importante esse casal encontrar ferramentas para driblar isso. se falar mais vezes, entender que isso será provisório, mas, ao mesmo tempo, a pandemia trouxe uma outra realidade, né, de casais que puderam trabalhar de casa, e, ao fazerem isso, podem compartilhar a mesma casa, pelo menos pelo tempo de pandemia. Então, casais que moram em cidades separadas, cidades diferentes, mas que, pelo trabalho remoto, eles puderam, naquele momento, estarem na mesma casa. Que é a realidade de então, né, agora os casais que não puderam compartilhar da mesma casa durante a pandemia, vão precisar cuidar dessa distância que se agrava. O distanciamento que já existia no relacionamento, ele acaba ficando um pouco maior, ficando mais espaçado. E aí, precisa cuidar. Bom, respondido, né, Totó? Opa! Oi, Isa, deixa eu te perguntar. Não tem receita de bolo, né? Não tem uma bula que explica tintim por tintim. Mas, tem algumas atitudes que a gente precisa executar, precisa preconizar pra manter o relacionamento de pé, assim, à distância? Sim, quem dera, tivesse uma receita, né? Seria muito mais fácil, funcionaria pra todo mundo. Mas, não tem. Vai ter aquilo que vai dar naquela dinâmica daquele casal. De uma maneira geral, o que não falha, o diálogo. Ter o diálogo de uma forma verdadeira, de uma forma a entender realmente o outro, a compartilhar experiências, saber um da vida do outro. Então, o diálogo é a principal questão. O diálogo juntamente com a confiança e o planejamento. Por quê? Conforme a gente vai conversando isso de uma forma frequente e verdadeira, vai criando proximidade no casal. E segurança também. E isso, como consequência, gera confiança. E é bem importante a gente poder confiar. Se a gente confia, aqueles comportamentos chatinhos, né? De tentar controlar, de tentar sufocar o tempo todo, eles vão ser menos necessários. E isso fortalece o vínculo. E a confiança também gera segurança. E é um caminho possível pra esse relacionamento. E a última coisa que eu trago como importante é o planejamento. Planejamento tanto de sonhos juntos, planos juntos desse casal, quanto também o planejamento dos encontros presenciais. Então, já ter planejado quando é que nós vamos nos ver, com que frequência isso vai acontecer, ajuda a manter a dinâmica de uma forma positiva também. Legal isso, né? Porque, poxa vida, não é fácil. Não é fácil. Um relacionamento à distância, ainda mais pelas circunstâncias que estão acontecendo hoje em dia, ou por outras circunstâncias, como trabalho, tem que haver realmente, como a doutora estava falando aí, de essa troca de comunicação aí, de forma bem acirrada mesmo. Transparente. Todos os dias, bem transparente, colocar as coisas que podem e devem acontecer. É verdade. Né? Começar um relacionamento já mostrando as reais expectativas dos dois, né? Pra não ter frustração no meio do caminho, né? Ô, Toto, antes da gente encerrar, eu queria fazer uma última pergunta pra Isa, que é o seguinte, voltando a falar sobre a pandemia, mas aqui é o contrário do que a gente estava falando, né? Casais que namoram, né? Que estavam aí em cidades diferentes, precisaram manter esse distanciamento físico. Agora, minha pergunta é justamente o contrário. Pessoas que são casadas, que vivem na mesma casa, portanto, né? E aí, centenas de casamentos acabaram. E foi justamente pelo motivo contrário, né? As pessoas passaram a ficar mais tempo juntas. Por que que pra alguns casais, passar mais tempo juntos, né? Isso lá no início, né? Lá naquelas primeiras medidas de lockdown. Por que que isso levou à separação? Foi mais difícil nesses casos, doutora? Então, estar confinado é um problema, né? Estar confinado com outras pessoas, acho que aumenta essa dificuldade. Porque nós estamos compartilhando o mesmo espaço de uma maneira obrigatória e confinada. A gente é obrigado a olhar pra aquele outro como ele realmente é, sem as idealizações. Então, a pessoa se mostra como ela é com todas as limitações, defeitos, qualidades e também nós somos vistos assim. É vice-versa. Então, nós somos obrigados a olhar o outro como real e não mais como idealizado. E aí, essas diferenças, essas incompatibilidades, elas vêm à tona. Coisa que, talvez, com a rotina de trabalhar fora, de sair de casa antes da pandemia, isso poderia ser camuflado. Ou, então, não dá tempo de pensar sobre essas coisas porque eu tenho outras coisas. Com a pandemia, não. A gente está mais em casa, temos que compartilhar o mesmo espaço por um tempo que a gente não sabe quanto tempo vai durar. E de uma forma obrigatória. Ninguém escolheu isso. Então, é inevitável que essas incompatibilidades, essas diferenças surjam. E isso é um pouco mais difícil de administrar quando não dá pra fugir. E aí, é onde os conflitos vão aparecer. E muitas pessoas não suportam olhar pro outro como diferente de mim e serem vistas assim também. E começam a surgir os conflitos que podem ter como consequência uma questão positiva, um fortalecimento desse casamento, um fortalecimento desse vínculo, descobrir quem é o meu parceiro, como ele é, apesar de não ser aquele que eu usei. Mas também pode ser uma questão fatal do vínculo. Se são vínculos que já vinham fragilizados, vínculos que já precisavam de cuidado, talvez esse momento juntos e confinados acentuou isso e desencadeia as separações. Se a gente for pensar, por exemplo, no caso de um relacionamento abusivo, o confinamento aumenta isso. E aí, talvez a separação seja até uma questão de ver que um vínculo destrutivo não precisa se manter. Mas, se as diferenças começam a surgir com o isolamento em casa, todo mundo junto, e isso pode ser trabalhado, isso pode ser conversado, talvez seja um fator que fortaleça o casamento, apesar da dificuldade. Mas transpor essa dificuldade é difícil. E exige muito dos dois. E talvez isso lá no começo da pandemia, quando isso foi obrigado a ficarmos juntos e não deu muito para superar. Por isso que é importante sempre ter o diálogo e sempre olhar o outro como real. Não é o que eu idealizei, mas e daí? O que a gente pode fazer com isso para fortalecer o casamento? E isso é muito difícil de ser feito. E pode ser isso que tenha aumentado as separações aí. E aí E aí